O primeiro dia nesse novo terreno do nosso cantinho da roça, eu vou compartilhar com vocês. Não é bem como plantar isso ou aquilo, a partir de agora eu vou estar compartilhando com vocês cada tipo de produto, cada tipo de hortaliça ou plantinha que a gente planta aqui no nosso cantinho da roça. A gente compartilha com vocês, mostrando o jeitinho que a gente planta e quem sabe pode estar até ajudando aí a você a cultivar também. Nós estamos no mês de agosto e aqui no sul é uma época muito boa para se plantar todo tipo de planta, tipo milho, feijão, mandioca, batata doce. E aí também procurando na época certa para estar plantando a lua, o mês é esse, mês de agosto e a lua. Esse mês também é o último mês de poda das frutíferas, de qualquer tipo de frutífera também é o mês de poda. Só tem que cuidar a lua ali, tá? E hoje eu vou estar plantando feijão. Não é a lua, para mim, não é a lua 100% boa. Porque quando tu está na minguante e na nova, nós estamos na minguante, né? A minguante vai até o dia 8, 10 horas do dia 8 vai a lua minguante e ela vai mandar. E nós, minguante e nova, planta-se tudo que dá debaixo da terra. Mas eu tenho um amigo meu, o seu Adolar, tem vários vídeos dele aí, já faz parte da família Nosso Cantinho da Roça. E ele planta e colheu bastante também, ano passado, nesta época, nesses dias do mês, tá? Então a gente vai estar plantando aqui, mostrando para vocês aqui, a gente vai estar plantando o feijão preto. E eu vou mostrar para vocês, se vocês olharem aqui atrás, vocês podem ver, olha, eu me abaixei, as covas feitas na enxada, tá? Ah, mas tu pode ter máquina, isso é baratinho, a maquininha e tal. A terra aqui sempre foi preparada com grade, então já é uma terra fofa. Eu, a partir de agora, que eu peguei para cuidar esse pedaço de terra aqui, a ideia é a gente cultivar manualmente mesmo, tá? Nós estamos fazendo aí, eu estou combinando com o meu compadre, para a gente fazer um aradinho manual. Mas a gente vai estar mostrando no canal como é que vai ser feito esse arado e o uso dele, o jeito do uso dele, vocês vão acompanhar aqui também. Vamos lá, eu vou estar mostrando para vocês as covas que eu fiz. O feijão preto, ele tem que ser plantado, o pé dele é maior, né? Então tem que ser plantado um pouco mais longe. Eu fiz as covas aqui entre 50 e 60 centímetros. E é uma terra boa, uma terra com bastante minhoca, sabe? E a gente tem que torcer, apesar que a nossa região está muito seco, talvez eu vou ter que irrigar um pouco para essa semente germinar. Mas, com fé em Deus, vai dar, né? Vamos acompanhar a gente aí. Estamos finalizando. As últimas duas carreiras aqui, a gente vai estar abrindo a mão. Vamos ver uma maquininha. Às vezes o pessoal diz assim, poxa, mas para que plantando assim? Porque eu queria plantar a orça-semente. E aí, a terra está bem úmida, tá? E aí, eu plantei assim, mas a gente vai estar pegando a maquininha. Estamos nas últimas duas carreiras. Pega de uma vez. Quatro sementes. Jogamos. Está macio? A terra está boa para plantar, viu? Apesar da pouca chuva na nossa região, a terra aqui está úmida por causa dessa camada. Então assim, pessoal, para o vídeo não ficar longo, já plantei aqui são 150 covas. É, 150 covas, um pouquinho mais, eu acho. E feijãozinho preto. Daqui para lá, eu vou plantar o milho pipoca. Depois eu vou plantar o carioca. Vou plantar o feijãozinho carioca. E aí, do lado de lá, eu vou plantar aipim. Batata doce. Batata doce. Um... Um pedaço de... E aí, entre o aipim e um pedaço grande de milho. E lá na frente, perto da casa, eu vou fazer... cinco canteiros. Para plantar hortaliças. Nós estamos na época, agora. Essa semana e a outra, minguante nova. Plantar beterraba, cenoura. Cebola. Tudo o que der debaixo da terra. Vamos lá. Espero que você continue conosco. Curta, compartilhe. Deus abençoe você.